Mexa a bundinha, mexa a bundinha, faz uma velha e vela Mexa a bundinha, mexa a bundinha, mexa a bundinha, mexa a bundinha E aí só de cima grita Eu tô falando sério, eu vou botar essas meninas pra cantar Porque tem muito cantor aí que vocês batem palmas E até pra falar são os latinatos E elas cantam bem Rap, 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 rap Vai se na palma no mar Vai se na palma na mão Vai que a mulher é ro componente Passa na palma no mar Vai que a mulher é boая, cara Vai que a mão na mão Sai do chão, sai do chão Mãe, 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 Mãe Obrigado.